E o primeiro perfume dessa lista é um dos melhores perfumes da Tera e ao mesmo tempo um dos menos comentados. É um perfume perfeito pra quem gosta da nota de couro e evidência. Tô falando do Opel, esse daqui que é o contratipo do Ombre Leather de Tom Forte, cara. E esse perfume, ele é muito doido, ele é muito bom, ele é muito refinado, muito elegante, muito poderoso. Se você quer um perfume pra usar em temperaturas mais amenas, que transmita essa sensação de poder, é isso que você vai ter no Opel justamente por conta dessa nota de couro que tá em evidência. E um contraste com uma nuance de jasmin sensacional, cara. Um jasmin que deixa esse perfume aqui floral, equilibrado, meio que delicado. E esse contraste de delicadeza do jasmin com a robustez e o poder do couro é simplesmente sensacional, cara. Cheiro de jaqueta de couro, daquelas jaquetas de couro mais elegantes, não tão motosport assim, não tão, como eu diria, não tão motoclube, uma jaqueta de couro mais fina, sim. É aquele aspecto que você vai ter aqui no Opel, sensacional, um dos melhores perfumes da Tera e um dos menos comentados ao mesmo tempo. E ele é um perfume que eu levaria pra vida toda, assim como os outros quatro perfumes dessa lista aqui. Essa aqui é uma parte dois de uma lista de dez perfumes da Tera que eu levaria pra vida toda, cara. Se alguém chegasse em mim e falasse, Ah, João, você só pode ter perfume da Tera Cosméticos agora e você tem que escolher dez. Mas esses são os cinco que eu escolheria pra usar em climas a menos, já que os cinco mais versáteis, mais diurnos, mais pro dia a dia que eu levaria, eu mostrei no último vídeo, inclusive, mas assisti esse, depois você vai assistir o outro. E, cara, são perfumes que eu gosto, tá? Não escolhi aquele perfume pensando em apresentar pra você um perfume agradável, um perfume, assim, que vai render elogios. Não, são perfumes do meu gosto, pessoal, pra você saber como é o meu gosto pra perfumaria. Por isso que eu tô mostrando no Opel, inclusive, um perfume que, assim, ninguém fala nada, mas é muito bom, eu gosto demais. E outro perfume que é um pouco esquecido da Tera, que a Tera lançou recentemente, mas o pessoal não deu muita bola, é o Orfeu, esse daqui que é o contratipo do Cedrá Boazê Intense, cara. Eu levaria esse perfume aqui por conta das sensações que ele me causa. Eu acho sensacional um perfume abrir fresco e frutado e terminar com cheiro de couro. Eu acho isso muito louco mesmo. É uma proposta inusitada, assim, eu não conheço o Cedrá Boazê Intense, pra falar pra você como é, mas é um perfume contratipo de uma proposta inusitada, porque ele não segue um padrão que a perfumaria costuma seguir. Essa evolução dele é muito diferente de sentir, cara. Várias frutas na saída, um cheiro fresco, frutado mesmo, vai evoluindo pra algo mais amadeirado, vai ganhando musgo de carvalho e do nada, pau, você tem um couro aqui dando uma porrada na sua cabeça. Fixe projeta demais, ele aparece muito pras pessoas, é um perfume que eu levaria, mas eu não sei muito bem como usar ele, eu não identifiquei, assim, uma ocasião pra usar ele. Pra mim, ele é um perfume que, ele é um elegante rebelde, cara, é louco. Se você usa o Orfeu, comenta aí como que você usa só pra eu saber. Mas justamente por ele me causar esse tipo de curiosidade em querer saber mais sobre o perfume, faz com que eu considere levar ele pro resto da vida, cara. O Orfeu, Cedrá Boazê Intense, muito bom. Mas se eu falei de um lançamento, agora eu vou falar de um outro perfume antigo, que, assim, ele já não é um dos melhores perfumes da Terra, ele perde em qualidade pros outros que eu mostrei aqui, mas ele tem uma coisa gostosa no meu coração que eu gosto dele, cara. Hiero, contratipo do Cied Man de Carolina Herrera, um perfume que pode ser usado se passando pelo Cied Man, tamanha a similaridade desse perfume, entre esse perfume e o perfume de grife, nos narizes dos terceiros, porque eu, particularmente, não acho muito parecido, não. Mas, muita gente diz que é um clone, virou um consenso que ele é um clone, e dá pra você usar como sendo um clone, caso você se pergunte. Ele também é um perfume de nuance mais couro, só que aqui você tem um couro se comportando de uma forma camurça. Então, é mais macio, mais seupudo, mais confortável, o que combina muito bem com a baunilha, que tá em evidência desse perfume aqui, as nuances adocicadas, fazendo com que ele seja um perfume bem sensual, por conta dessas nuances orientais da baunilha bem aparentes, cara. Ao mesmo tempo que ele seja um perfume bem masculino. Então, ele é um perfume de uma sensualidade mais masculina, mas sem trazer um amadeirado, por exemplo, sem trazer um tabaco, não. É uma sensualidade masculina pautada em cima das lances orientais, e desse lance da camurça também, que tá bem presente aqui. Mulher gosta muito de sentir esse cheiro, cara. É impressionante, impressionante mesmo. Não teve uma mulher assim, de todas que eu já coisei, que sentiu esse perfume e não gostou, mano. É muito louco. Se você quiser algo pra se passar pelo Sade Man, o Hiero é uma excelente pedida. Provavelmente, em toda a lista que tiver de perfumes da Terra, eu vou colocar o Hiero, porque eu amo esse perfume. Mas bora falar dos últimos dois aqui. Um, que é um lançamento, uma novidade, que assim, é simplesmente sensacional. O melhor lançamento da Terra desse ano. E o outro, que é o que tem o melhor custo-benefício, e que é muito bom também, cara. Perfume de menos de 100 reais, ele é impressionante. Mas só queria lembrar que você encontra todos esses perfumes no site da Terra Cosméticos, bem como você consegue o decante deles lá no site também, beleza? Você encontra o site e o cupom aqui nos comentários fixados. Vamos lá, cara. Vou mostrar primeiro o custo-benefício, que é um perfume de menos de 100 conto, que é muito agradável, muito agradável mesmo. Fica e se projeta muito bem. E o principal, ele exala muito, cara. Tô falando do Taurus, a versão Del Polônia, que, mano, esse ficou sensacional. O que acerta foi esse da Terra. Um perfume de características amadeiradas, meio licorosas, cara. Um perfume que ele me traz um cheiro frutado, meio cristalizado, e licoroso, com um adocicado, meio achocolatado. É um perfume que me traz essas sensações. Como se fosse, por exemplo, um licor de chocolate, ou então você pegar uma trufa de chocolate amargo, com um recheio de frutas cristalizadas, ao rum. Ele traz esse cheiro meio rum, coisa doce, meio bebida, coisa doce, sabe? Eu gosto muito dessa sensação, muito mesmo. Ele é um perfume que tem inspiração no Pure Malt, de Cherry Mugler, isso explica o porquê. Mas o que me surpreende é a performance, cara. Ele é um perfume Del Polônia, que é o equivalente ao Ojo Toilete, que ele fixa na minha pele, assim, 8 horas fácil, e ele projeta muito durante 2 horas. Muito mesmo, uma ponta de ser insuportável. Boifei uma vez no calor esse perfume aqui, eu não tava me aguentando, cara. Então, assim, por menos de 99 conto, perfume pra sair à noite, um perfume sexy, mais maduro também, o Taurus é o que há, muito bom mesmo. Pra mim, ele só perde pro primeiro que, cara, que acerto foi esse da Terra. Terra, o que vocês fizeram com o Magnum? Contra o tipo do Naxos de Zerjof. Eu não gosto desses termos, mas isso é o Elixir da sedução. Isso é o Derruba Calcinha. Isso é o Parametro, Paramercado. Cara, esse perfume é, sem maldade. É um perfume de um cheiro mais melado. Ele tem um aspecto aqui, tabaco, mel, lavanda, que vai trazer um cheiro adocicado, mais voltado pro mel. Então, você sente essa característica mel no perfume. É gostoso? Ao mesmo tempo que o tabaco traz uma hombridade, o tabaco traz uma masculinidade pro perfume, pra fazer com que ele não seja um perfume gourmand, compartilhável, não. Ele é bem masculino e você tem uma lavanda aqui pra dar um contrastidinho de frescor nele. Ainda tô testando, mas, cara, só do que eu já senti aqui, levaria pra toda a vida, com toda certeza. E é isso. Esses são os 5 perfumes da Terra que eu levaria pra vida toda. Segunda parte da lista dos 10 perfumes no total. Comenta aqui quais são os que você levaria, cara. Bora trocar uma ideia sobre isso e eu te aguardo no próximo vídeo. Assiste esse por enquanto, você também vai gostar dele. Então é isso, é nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.